Bom, meus amores, agora o assunto de história de vocês vai ser sobre herança indígena e vocês vão encontrar no livro na página 10 e 1, tá? Quando a gente começa a falar sobre herança indígena, a gente começa a pensar em inúmeras heranças que os indígenas nos trouxeram, eles deixaram para a gente, tá? A primeira delas é na confecção de instrumentos. Os indígenas aproveitaram a natureza para fazer os instrumentos utilizados na cozinha, na roça, na pesca, na guerra e etc. Esses instrumentos eram feitos manualmente e eles utilizavam barro, cabaças, folhas, raízes, cipós para fazer urupemas, pilões, potes, balaios, tacapes, arcos, flechas, patetes, redes, cestas e etc. Inclusive, eu trouxe alguns desses instrumentos nas imagens para vocês observarem. Eles também produziam instrumentos musicais, como a flauta, que está aí na imagem. Além dessa, também tem aquela tradicional, né? Que é utilizada hoje em dia, aquela única flauta. E o maracá, que é nessa imagem aqui. Existem de vários tipos, tá? Existem aqueles que são confeccionados com penas, aqueles que são de forma mais simples, tá? Antes que vocês me perguntem o que é maracá, são espécies de chucalhos. De modo geral, os instrumentos musicais indígenas apresentam imensa variedade. E eram confeccionados com os mais diversificados materiais. Madeiras, bastões de percussão, sementes, fibras, pedras, cerâmicas, ossos, chifres, cascos de animais, ovos e etc. Já na medicina, os indígenas acreditavam no poder de curar doenças usando as plantas. Eles as utilizavam em vários momentos. Usavam suas raízes, folhas e caules. Principalmente na confecção de chá. Chá, tá gente? Na alimentação, em grande parte dos alimentos indígenas, era utilizada a mandioca, que pra gente é conhecida como macaxeira, tá? Os indígenas faziam a farinha ou a massa da mandioca e usavam na preparação de outros alimentos. Hoje, usamos muito dos alimentos indígenas em nossa vida diária. Por exemplo, algum desses alimentos. Banana, a mandioca, que é a macaxeira, pitanga, batata doce, palmito, milho, amendoim, caju e cará. E para muitos é o inhame, né? Tradicional inhame. E o que é que eles preparavam? Bom, eles preparavam o bolo de polvilho, que era o que era chamado beiju, né? Pra eles. As bebidas fermentadas, que eram chamadas, eles chamavam de cacauim. As comidas de milho, que eram a canjica e a pamanha. No folclore, a cultura indígena é transmitida de geração a geração, por meio da oralidade. Assim, a memória é fundamental para argumentar as histórias vividas e criadas por cada povo indígena. Com essas histórias, eles conseguem explicar seu mundo, suas receitas, o surgimento do mundo, da lua, do sol e etc. Muitas lendas que conhecemos são de origem indígena. Aí eu trouxe algumas que são de origem indígena, tá? Que vocês conhecem. No vocabulário, existem várias palavras que usamos no nosso dia a dia e que são de origem indígena. Quando os portugueses aqui chegaram, descobriram que havia uma língua principal, o tupi. E essa língua era falada pela maioria dos indígenas. Eu trouxe algumas palavras que eram faladas pelos indígenas e que nós adicionamos ao nosso vocabulário, certo? Primeiro eu coloquei as palavras que nós usamos hoje em dia. Depois, que está em vermelho em destaque, as palavras que eram ditas pelos indígenas. E logo após, os seus significados, tá? O abacaxi, que eles chamavam de ibacaxi. Era fruta cheirosa, tá? Jeriquaquara, era uruquaquara. Era o buraco ou refúgio das tartarugas. Bauru, que pra eles era ibauru, o cesto de frutas. Caboclo, que pra eles era o caboclo, procedente do mato. Que vinha do mato. Buriti, que pra eles era mibiti. Árvore que destila líquido, por exemplo, a palmeira. Catapora, pra eles. Catapora, era o fogo interno. A febre eruptiva, a erupção. Quando você estava com febre alta, tá? Pipoca, que pra eles era pipoca também, só que outra escrita. É o grão de milho que se arrebenta em flor, por efeito da torra. Essas palavras, não se preocupem com relação a saber essas palavras, tá? Nem os seus significados. Eu trouxe porque é importante a gente conhecer as palavras que foram introduzidas no nosso vocabulário, mas que não são de origem portuguesa, e sim de origem indígena, certo? Essas e muitas outras contribuições indígenas favoreceram a formação cultural do povo brasileiro. Hoje, o Brasil é considerado puricultural, ou seja, um país com muitas culturas de riqueza, em especial. Embora os indígenas estivessem acostumados a domesticar alguns animais, como o porco do mato e a capivara, eles não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. Na carta de caminha, ele diz que os indígenas se espantaram ao ver uma galinha. Por exemplo, eles queriam domesticar animais que, pra gente, hoje em dia, são indomesticáveis. Mas, animais que, pra os portugueses, eram muito mais fáceis de domesticar, e eram muito mais fáceis de lidar, e de ter uma produção muito maior de alimentos, os indígenas, eles se assustavam, eles tinham um certo receio de lidar com esses tipos de animais, tá? Para promover e defender os direitos dos indígenas, entre outras atribuições, foi criado um órgão chamado Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Essa iniciativa foi muito importante para preservar a cultura indígena. Hoje em dia, ainda existe, tá? A FUNAI, e ela se encontra em todos os estados. Foi uma fundação que foi criada para proteger o índio, e tem uma função muito importante hoje em dia, até porque, para preservar a cultura indígena, que hoje em dia sofre preconceito, que hoje em dia luta por um espaço, que não é ofertado, tá? Pelo poder público, nem pela própria população, que não reconhece o tanto que eles nos ajudaram culturalmente e também ideologicamente, certo? Bom, agora nós iremos nos posicionar lá no grupo do WhatsApp, para que eu possa tirar dúvidas e passar as atividades de vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí